No vídeo de hoje, então, quanto custa para pintar um carro e qual o material necessário. Bora pra vinheta! Fala aí, galera! Beleza? Se você tá chegando aqui agora, seja bem-vindo este ao canal Project Car Brasil. Se tu não é inscrito aí, já te inscreve e não esquece de deixar o teu like aí. Porque isso aí nos ajuda a fazer novos vídeos. Bom, no vídeo de hoje, eu vou apresentar o que foi gasto aí no Voyage, na reforma do Voyage. Se você não sabe que reforma foi essa, clica aí em cima e assiste primeiro a série desse carro aqui pra você entender esse vídeo de hoje. Bom, vamos lá então. Quanto custou o projeto? Bom, na parte ali de lixas, massa plástica, o fundo, tinta, verniz. A gente usou uma tinta poliéster e um verniz aí de primeira qualidade. Isso é muito importante usar, bom, né? Mais a bobina aí pra fazer o empapelamento do carro. Fitas, a massa de polir aí depois pra dar o polimento depois do verniz aí pra dar a finalização do carro, né? Mais uma cera de carnaúba. Bom, mais alguma coisa aí que não tá nessa lista. Mais ou menos aí em R$ 1.065 a gente gastou de insumos aí pra pintura. Depois tem a parte das borrachas que foram trocadas. Foi trocada a borracha do parabrisas, borracha de portas, as pestanas dos vidros aqui, as voltas do vidro foi tudo trocado. Borracha do porta-malas. Nessa parte de borracha aí foi R$ 470, só de borracha. E foram trocadas mais algumas peças aí. Os tapetes do carro foram trocados. Isso é uma coisa que eu recomendo trocar, porque dá um aspecto de carro novo aí, né? O cheiro, fica um cheirinho de carro novo aí, trocar o tapete do carro. Borracha nova tem um cheirinho muito bom. Também eu coloquei as polâneas traseiras. O logo da Volkswagen. O logo Voyage. E mais os assoalhos também que foram trocados, né? Na parte de peças aí, então, foi gasto R$ 381. Isso aí tudo sem falar na mão de obra, né? Então foi um gasto total aí de R$ 1.915. Mas a mão de obra aí eu calculo que foi mais ou menos aí um mês e pouco de serviço. Eu calculo que esse mês e pouco de serviço aí custaria, no mínimo, uns R$ 2.000. É o valor que eu coloco aí no meu serviço. Eu não trabalho com isso, como eu já falei nos outros vídeos aí. Mas é, é um serviço bem trabalhoso. Então é isso que eu calculo, assim. Tem lugar aí que tu vai até pagar mais aí pela mão de obra. Depende muito do lugar que tu mora aí, da região que tu mora. É o valor dessa mão de obra. Bom, então vamos falar aí do ferramental necessário. Eu comecei pintando aí com um compressor pequeno de 24 litros. Foi que eu apliquei o fundo. Passei muito trabalho. Não recomendo pintar com um compressor pequeno. Eu vinha com um leque bom no compressor e a pressão começava a cair. E aí escorreu o fundo ali. Então não foi legal. Principalmente porque eu usei um fundo PU. Então eu recomendo você usar aí um compressor maior. Se não tem um outro jeito, usa o pequeno mesmo, mas vai dar mais trabalho. Bom, aí eu consegui um compressor emprestado. Ah, filho, 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 o pai tá gravando, filho. É o teu, Fuca? É o teu carro, gente. Olha, olha, já vi. Bom, aí por esse motivo, né? Apesar de eu não ter pintado com PU, eu pintei com tinta poliéster. Eu fiquei com medo disso acontecer e aí eu peguei um compressor emprestado aí de 150 litros. Aí esse compressor, sim, eu recomendo usar um compressor grande. Esse compressor cumpre missão. Em momento nenhum caiu a pressão. E ele tá na média aí de uns R$1.700. Outra parte aí que o pessoal até me questionou ali nos comentários. Que pistola que eu usei? Eu usei uma pistola HVLP Pro 550. No Mercado Livre essa pistola aí tá na média dos R$140. É uma pistola muito boa. Ela tem um leque bem legal, bem bacana mesmo. Eu recomendo comprar essa pistola aí. Bom, aí o que mais que é necessário é uma politriz, né? Pra dar o polimento depois. Eu recomendo vocês a pegar uma politriz de 1.800 watts. De 7 polegadas. Eu peguei essa politriz emprestada. Aí no Mercado Livre ela tá na média de R$300 a R$400 uma politriz dessa. Não é de marca famosa aí, mas ela cumpre missão muito bem. Então eu recomendo usar essa politriz aí. Fora a boina aí, que vai custar na média aí de uns R$50, R$60. Já que a boina, ela vem com boina, mas a boina que vem é muito ruim. Então eu recomendo você comprar uma boina também. Bom, aí estão mais ou menos R$2.100 e poucos reais. Tu vai gastar nesse material necessário aí. Compressor, pistola, politriz, né? Sem falar na parte da solda, do assoalho, né? Que foi trocado. E ali se for comprar uma solda de óxido acetileno. Tu vai gastar aí mais de R$2.000. Tem que comprar ainda o oxigênio e o acetileno. Então isso aí é um custo bem caro. Até por isso eu mandei fazer essa parte do carro, né? Que foi feita lá na oficina Fibra Auto. Bom, galera. Então era isso que eu queria passar pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero poder ajudar você aí que está com vontade de fazer o seu projeto em casa. A realizar esse sonho aí. Como eu realizei o meu sonho de fazer o meu próprio carro. Se você tiver alguma dúvida aí, pode deixar no comentário que eu respondo todo mundo. E também se tem alguém profissional aí que achar que eu falei alguma coisa errada. Pode comentar aí também que eu aceito críticas. Mas críticas construtivas. Ninguém sabe tudo. Então eu acho que a gente tem que ir aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo do longo da nossa vida. Então, galera. Valeu aí. Até o próximo vídeo. É nóis! Tchau!